Subiu a bola, está valendo a partir da primeira aposta de bola para a Liga Sorocabana. Arremessou o primeiro, 1x0 para o Flamengo. Tênis bonito, amarelão aí do Olivinha, foi para o arremesso, errou, segue 1x0, placar de futebol aqui no basquete, no NBB. Agora sim, Holloway. Na infiltração, 2 pontos para a Liga Sorocabana, os primeiros 2 pontos do time paulista. Bela jogada. Fez a infiltração ali, Marquinhos. Fez o passe para o Cojo, a bola chega lá no garrafão, cai o Torres, voltou com o Marquinhos de 3, 3 pontos mais para o Flamengo. Bela troca de passes. Está aí, do Caio Torres para o Marquinhos, livre, mais 3 pontos, 8 para o Flamengo, 2 para a Liga Sorocabana. Mais uma bola que não cai. Impressionante a quantidade de arremessos que não estão caindo do time de São Paulo. O Cojo infiltrou, o Everson ficou de costas ali, não olhou. Olha só, o Everson de costas, o Cojo só acelerou, infiltrou, bandeja, mais 2 pontos, 10 para o Flamengo, 2 para a Liga Sorocabana. Bola com o Holloway, arremesso de 3, 3 pontos para a Liga Sorocabana. Olha só, de longe, um arremesso, 3 pontos mais para a equipe de São Paulo. De bem também fecha ali, Marquinhos com habilidade, girou, passe rápido, bola volta no Marquinhos, de 3, de 3. Bola no aro, GG pega o rebote. Infiltração, 2 pontos mais para o Flamengo, 23 a 14. Olha só, a bola voltou no GG, saiu a marcação errada ali, não conseguiu bloquear. E o armador do Flamengo não teve nenhum trabalho. Vamos aí para o segundo quarto de partida, posse de bola para o Flamengo. Marquinhos já deixou ali com o armador do Flamengo. O Duda voltou no Shilton, já passou para o GG. Vai girando a bola, lá na zona morta agora o GG. Entre o Duda, a bola chega no Marquinhos, tentou ali o arremesso, não conseguiu. Holloway na infiltração, mais 2 pontos agora para a Liga Sorocabana, 30 a 17. São 13 pontos de vantagem, uma bela jogada aí do Holloway. Marquinhos vem com a posse de bola, infiltração, fez o passe. Shilton não dominou a bola, não entrou bem no jogo o Shilton, hein? Bola chega ali no Camisa 10, o Fabrício, 3 pontos mais para a Liga Sorocabana. Neto, tenta a infiltração, tocou para o Dibem, o Dibem está errando até a enterrada, amigo. Levou um toco ali do aro. No contra-ataque rápido, mais 2 pontos do Flamengo. Olha só, levou ali o toco do aro, Dibem. Duda, passe muito tranquilo ali. Mais 2 pontos para o Flamengo. Olivinha, 53 a 30 para o Flamengo. E agora Duda. Duda dribla, fez o passe para o Caio Torres. A bola não cai, Olivinha pega ali o rebote. Foi para o arremesso, a bola cai. 2 pontos mais para o Flamengo e o lance livre. O Flamengo pode abrir mais ainda sua vantagem, pode chegar aos 61 pontos e abrir 25 a maior vantagem do time rubro-negro no jogo. Nenhum jogador do Flamengo fica ali para o rebote. Foi o Olivinha. Ele acertou 61 para o Flamengo, 36 para a Liga Sorocabana. Mais 2 pontos. Mais uma posse de bola recuperada pelo Flamengo. Cojo. Bela jogada, a bola cai. Parecia que erraria a ponte aérea com o Olivinha. Olha só, Cojo levantou. Olivinha fez que foi, não foi. Acabou que a bola caiu. A posse de bola vai gastar o tempo. Arremesso de 3 do Benítez. A bola dá aro, não cai. No rebote o Chilton, não dá tempo. E é assim que termina o terceiro quarto. 71 para o Flamengo. 43 para a Liga Sorocabana. Arremesso de 3 do Benítez. A bola cai. Mais 3 pontos para o Flamengo. Partiu o arremesso de 3. 3 pontos para a Liga Sorocabana. Diego Gomes. Bonita jogada. Cortou ali para o lado esquerdo. Veio o arremesso de fora. Marquinhos cobrando ali o lateral. Arremesso de longe do Marquinhos. Mais 3 pontos para o Flamengo. GG. Marquinhos fez a finta. Fez a infiltração. E fez mais 2 pontos para o Flamengo. 84 para 48. Olha só. A bela finta foi na infiltração. Bandejou. Foi para cima. Dribblou o GG. Tenta passar pelo Chilton. Tentou o arremesso. A bola não caiu. E é rebote do Flamengo. Veio rápido. Marquinhos na enterrada. Cravou. Mais 2 pontos para o Flamengo. Olha só a cravada no Marquinhos. Daqui a pouquinho a gente confirma no placar. Diego Marques com o Duda. Arremesso de longe. Mais 3 pontos para o Flamengo. Mais 3 pontos aí do Duda. O jogo vai chegando ao seu final. Um arremesso de longe. Mais 3 pontos para a Liga Sorocamana. Não acabou não, Fredinho. 102 a 64. 102 a 64. Arremesso de longe agora do Flamengo para encerrar o jogo. Vitória rubro-negra. 102 a 64. 2 a 64. E 3 director. E 3. E aí E aí E tutaj